Desde sexta-feira, já com a mobilização de tropas das Forças Armadas, culminando com sábado praticamente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, por determinação do nosso presidente Bolsonaro, esteve e está totalmente mobilizado para o apoio à população pernambucana que sofre com essas chuvas, com essa catástrofe. Já somos cerca de 500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, trabalhando em diversas áreas já citadas aqui. A gente lamenta muito a perda de vidas, muito sentida, mas é uma hora de união de todos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, pernambucanos, nordestinos, saibam que as Forças Armadas estarão sempre ao lado do povo brasileiro.